Nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade, e os fatos aqui estão. Tranquem as portas. Fechem as janelas. Atente-se com o húlbos. Os nados. Os grunhidos. Respiração ofegante. Passos pesados e agito de cachorro. Pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Olá, amigos fascinados por lobisomens. Hoje eu vou apresentar para vocês um relato da cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. E o mesmo será narrado pela própria escrita que narrou os relatos passados, da cidade de São Gonçalo, também no Rio de Janeiro. Confiram. Boa tarde, Lisael. Então, como eu te disse no primeiro relato, eu prefiro não me identificar. O relato que eu vou te contar foi um avistamento que houve comigo lá em Jardim Primavera, Duque de Caxias. Eu tinha 10, 11 anos nessa época. E nós tínhamos parentes lá, né? Tínhamos, não temos. Só que nós perdemos o contato. E como nós íamos passar carnaval, né? Final de semana, feriadão lá. Porque lá era interior, né? Roça. Nesse dia, era um sábado, nós estávamos lá e os adultos preparando churrasco para a noite e tal. Quando foi a noite, fizeram churrasco e nós crianças, né? Eu, meus primos, meus irmãos brincando. Só que abaixo da casa da minha prima, tinha um senhor estranho, um senhor solitário. Ele ficava ali, não cumprimentava ninguém. Muito estranho o senhor. Aí, o churrasco rolando e tal. Quando foi por volta de uma hora da manhã, fomos dormir. Eu sei que no meio da madrugada, eu levantei para ir no banheiro. Nisso que eu levantei, eu escutei os cachorros, né? Um cachorro, os cachorros, parecendo que está andando em cima de alguma coisa, na rua de baixo. Nisael, como eu sou muito curiosa, eu fui olhar na fresta da janela. A janela da casa da minha prima era uma janela de madeira, né? E, na época, fechava com uma tramela. Nisael, quando eu olhei para a rua de baixo, eu vi um bicho, parecendo um cachorro, um porco, com as orelhas grandes. E os cachorros em volta, dando em cima, e aquele bicho dando patada, dando patada. Eu chamei o meu irmão mais velho para ver. Quando o meu irmão olhou, meu irmão falou assim, é um lobisomem. É um lobisomem. Eu sei que nós vimos aquele bicho subindo. Subindo pelo meio do mato, e os cachorros atrás, sabe? É um bicho estranho. Entendeu? Eu sei que nós vimos aquilo indo pelo meio do mato até que sumiu. No dia seguinte, nós contamos isso para os adultos, e a minha prima falou. Ah, isso é normal. É esse velho que mora aí na casa de baixo. Ele que vira lobisomem. Mas ele não mexe com ninguém, não. Ele pode ficar tranquilo que ele não mexe com ninguém, não. Então, Isael, eu sei que depois quando eu via o homem, quem disse que eu me aproximava da casa dele? Nem eu, nem meu irmão. Eu sei que depois disso eu nunca mais quis ir para a casa da minha tia. Entendeu, Isael? Esse foi mais um relato, tá? Desse avistamento. Boa tarde aí. Fica com Deus. Tá bom? Em tempos sagrados, profanos e sombrios, o medo se torna real e nos marca por toda a vida. Vacinados por lobisomens. Se inscreva e deixe seu like. Tchau, tchau